Muito bem, boa! Olá, alunos de Pesquisa Operacional 2. Voltamos aqui com o problema de balanceamento de linha. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode colocar isso no Gosec, tá? Vamos lá, então. Basicamente, o que a gente vai ter aqui? Para o problema de balanceamento de linha, a gente tem o número de tarefas, N, o número de estações de trabalho, M, e o número de restrições de precedência, P. Além desses parâmetros aqui, que são os parâmetros principais, a gente tem o tempo de ciclo, que vai ser dado no nosso caso aqui, que tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser negativo. Aqui a gente também tem o conjunto I, que é o conjunto de tarefas, que vai de 1 até N, que é o número de tarefas, então tem índices de 1 até N. Você tem também o conjunto de estações de trabalho, que são índices de 1 até M. E, finalmente, a gente tem o conjunto A e B, O que é o conjunto A? É o conjunto de índices de precedência, só que são os índices antecessores, quando eu estou analisando uma precedência. E o que é o conjunto B? É o conjunto de índices de precedência, só que daqueles, digamos assim, nós, daquelas estações de trabalho, sucessoras. E aqui eu tenho um outro conjunto, que vai ser o precede, que é um conjunto de precedência, que são pares de valores, que vai estar dentro desse conjunto aqui, A e B. A gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for ver a base de dados ali, os dados. Depois eu tenho um parâmetro T, que é indexado em I, por quê? Porque ele está associado a N, que é o número de tarefas. Então, o T, o termo de processamento das tarefas, ele tem que ser um vetor com indexação em I, que é o número de tarefas. Aqui eu tenho um parâmetro que define onde é que vai ser impresso os resultados. E, finalmente, aqui eu começo o modelo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma declaração de variáveis. Está certo? Aqui, no caso, se eu vou alocar a máquina I para a tarefa J, a estação de trabalho I para a tarefa J, está dado aqui. Aqui, eu vou minimizar a folga. Está certo? A nossa função objetivo aqui era a folga. O que é a folga? Eu vou olhar para cada estação de trabalho I, se o tempo de ciclo menos o quanto tempo foi gasto para fazer as tarefas naquela máquina, as tarefas alocadas naquela estação de trabalho, qual que é essa folga ali? E eu quero minimizar, eu quero aproveitar as estações da melhor forma possível para ficar sem folga, tá? Depois, agora, então, eu tenho aqui as restrições. Então, veja, essa primeira restrição aqui, na verdade, é um conjunto de restrições, tá? O que eu estou falando aqui? Eu estou olhando para cada tarefa J, se ela está alocada a um determinado, na verdade, uma estação de trabalho I. Então, eu faço uma soma em todas as estações de trabalho para ver se alguma delas é igual a 1. Se for, aí essa aqui significa que tem uma estação alocada para aquela tarefa, então, a tarefa não está sem estação, ok, tá? Aqui embaixo, eu tenho a alocação no posto de trabalho K. O que significa isso? Significa que, ao colocar para aquela estação de trabalho K, uma determinada tarefa com certo tempo de processamento, que só depende da tarefa, não depende do local, eu tenho que ver se o tempo de ciclo da máquina é suficiente, se eu tenho o tempo de ciclo suficiente ou se não vai caber fazer aquela tarefa ali naquele tempo, tá? E, finalmente, aqui eu tenho as restrições de precedência que a gente discutiu na aula passada, tá bom? O que você tem que tomar cuidado aqui, ó? Você tem um índice em Q, em P, em K, e aqui a soma é em I, só que eu começo a somar em I igual ao valor Lá 1 e o I vai até I menor ou igual a K, tá certo? A indexação vai só até K. E aqui eu tenho o X de K, X de Q menor ou igual que a soma de X e P, tá? Muito bem. Então, só para a gente lembrar aqui, ó, vamos ver se os equacionamentos estão batendo, se está tudo certo. Então, ó, isso aqui, ó, é a folga, tá ok? Folga I. Então, eu estou fazendo uma soma em I de tempo de ciclo menos a soma em J, de T de J a X de J, ok. Depois aqui eu tenho a soma em M, né? E para cada J. Então, para cada J eu fixo o valor de J e faço uma soma de I de I, que é o número ali de estações de trabalho, para ver se tem pelo menos uma estação de trabalho que tem que estar alocada em cada tarefa. Não pode ficar tarefa sem ser realizada. E aqui, para finalizar, eu tenho aqui, ainda não finalizar, mas quase finalizar, eu tenho a soma do T de J vezes X de J menor ou igual que o tempo de ciclo. E aqui sim, para finalizar, eu peguei essa restrição que estava dada aqui, né? X de KQ menor ou igual que soma em I, só que o I vai até quanto? Até K, está certinho aqui, de X e P, tá? E isso eu faço para todo K, para todo Q e todo P, que é esse conjunto aqui de precedência, né? Que é o par de precedência, ok? Muito bem. Então, agora, pessoal, veja que essa informação aqui é importante. Eu tenho que tomar cuidado com esse K aqui, né? Como é que eu defino esse K e tudo. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir a solução da tarefa I. Qual é a tarefa I feita na estação de trabalho? J, tá? Na verdade, aqui está trocado. Num arquivo que vocês forem baixar, está certinho. É a estação de trabalho I para a tarefa J, tá? A legenda aqui está trocada. E aqui o custo, né? Que é você fazer essas alocações ali, que no nosso caso é a folga, a soma das folgas para cada, enfim, estação. Então, aqui vamos ver o seguinte, pessoal. Isso aqui é a parte de dados e isso aqui já é a solução que a gente vai obter quando a gente rodar esse arquivo no Guzac. Por que eu fiz dessa forma? Para a gente ver como é que está batendo as coisas. Então, N é o número de tarefas. Eu vou de 1 até 5 em N. São 5, portanto, aqui. M é o número de estações de trabalho. Então, eu tenho 4 estações de trabalho. 1, 2, 3, 4 estações de trabalho. O nosso tempo de ciclo é 10. Então, se você for ver, nessa solução que está sendo fornecida, a soma dos tempos das tarefas aqui não excede, é menor ou igual a 10. Aqui eu tenho um P. E esse P é interessante. Por quê? Porque eles são as restrições de precedência. Eu tenho uma restrição, que é essa ligação. 2, 3, 4 restrições. Muito bem. Então, agora, veja o seguinte, pessoal. Como é que eu vou construir as restrições de precedência? Eu tenho aqui, a indexação dos nós que precedem, que são anteriores na precedência. E esses aqui são os nós que sucedem na precedência. Por exemplo, eu tenho aqui a precedência 1, 3. Então, 1 é o primeiro. Em segundo, eu tenho 3. Depois, eu tenho 2, 4. O 2 aparece primeiro. E depois, o 4. E assim por diante. E finalmente, eu tenho agora aqui o tempo de processamento de cada tarefa. Veja que a tarefa 1 leva 5. A tarefa 2 leva 6. Isso tudo está guardado nessa variável T, que é a parte de dados. Então, aqui eu queria chamar a atenção do seguinte. Eu poderia, eventualmente, reescrever esse modelo desse jeito aqui. Esse jeito eu já tinha comentado lá na aula anterior, que é para você ter uma indexação diferente. uma indexação das tarefas para as estações de trabalho crescente. Então, qual é a modificação? Eu só preciso modificar essa restrição de precedência, de modo que esse índice aqui era menor ou igual a K, agora é maior ou igual a K. O resto todo, isso aqui não muda, isso aqui é igual, isso aqui é igual, tudo o resto é igual, tá, pessoal? A diferença, no fim das contas, é que se eu pegar uma solução, ela vai dar, vai, enfim, vai fazer esse respeito aqui, tá vendo? E1 para a tarefa 2, E2 para a tarefa 1. Veja que a última tarefa, que é a tarefa 5, vai para E4. Então, como é que eu faço a minha alocação? Primeiro eu ponho as estações de trabalho de menor índice para as tarefas de menor índice, e conforme eu for alocando, eu vou jogando as tarefas de maior índice para as estações de trabalho de maior índice. Então, aqui, por exemplo, só para a gente aprender o arquivo de solução. Estação 1, tarefa 2. Então, eu venho aqui, estação 1, tarefa 2, foi alocada, tá? Estação 2, foi alocada para a tarefa 1, está aqui, estação 2, tarefa 1. Estação 3, foi alocada para a tarefa 3 e 4, estação 3, 3 e 4. E, finalmente, estação 4, foi alocada para a tarefa 5, está aqui, tá? Então, eu peguei essa solução e fiz esse arquivo aqui bonitinho para a gente poder enxergar a solução, tá? Bom, pessoal, esse é um problema de balanceamento, um dos muitos problemas de balanceamento de linha. Eu espero que vocês tenham achado interessantes esses problemas, as modificações, as restrições. E, na próxima aula, eu vou fazer um resumo da semana do que a gente viu, dos equacionamentos e tudo mais. Obrigado e até a próxima. Tchau.